Você que tá chegando agora por aqui, muito prazer, eu sou o Luke Smith e seja bem-vindo ao canal Minha Vida é uma Série. Aqui você vai encontrar diversos tipos de vídeos, só que tudo falando exclusivamente de séries e do ponto de vista de um fã. Nada de paleta de cores, trilha sonora, plano sequência e coisas desse tipo. Eu sei que são coisas importantes e talvez até mencione de vez em quando, mas não é o foco do canal. Até porque eu sou apenas um consumidor de séries assim como você. E aqui no canal você vai encontrar vídeos com vários quadros diferentes, como curiosidades, primeiras impressões, onde eu assisto os primeiros episódios de uma série que acabou de estrear e falo a minha opinião. De veredito, que eu falo das séries que acabaram de terminar ou das temporadas que acabaram de terminar. Passo também em listas, falo sobre bastidores, tem um quadro que eu faço com a minha noiva, que é eu, a Patroia Séries, que são vídeos voltados pra casais e diversos outros tipos aleatórios também, tudo falando sobre séries. E aí em todas as lives eu pego indicações de vocês, de séries que eu nunca assisti, sorteio uma no final da live e assisto o primeiro episódio dessa série sorteada, que é o vídeo do quadro do Vai Que Eu Gosto. E aí, curtiu o canal até aqui? Ainda não se inscreve não, primeiro assiste algum dos vídeos aqui do canal e se você gostar, assiste mais um ou dois. E se ainda assim estiver gostando, aí eu te convido pra você se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. E também, por que não, compartilhe esse canal com algum amigo ou alguma amiga que também goste de séries. Bom, foi um prazer te conhecer, muito obrigado pela sua visita e espero poder te ver pelos vídeos aí do canal. Até a próxima, valeu!